Olá, muito bem-vindos ao canal Luciana Liviero. Hoje o papo aqui é sobre Olimpíada de Tóquio. Será que vai ter? Vamos direto perguntar isso para o meu entrevistado, você é muito bem-vindo, e ele também. Aqui pela primeira vez no canal eu vou receber o ex-atleta do vôlei brasileiro, medalhista de prata na Olimpíada de Los Angeles, o primeiro latino-americano no Hall of Fame do vôlei internacional, já foi também ministro dos esportes e hoje é membro do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, e do COI, Comitê Olímpico Internacional. Bernard Heisman está aqui com a gente. Bernard, que prazer te receber, muito obrigada. Prazer todo meu, Luciana. Parabéns pelas tuas vídeos que você tem feito pela mídia espetacular e é sempre importante a gente poder tratar um pouco do esporte, colocar principalmente as dúvidas que existem na cabeça de tanta gente. Exatamente agora, nesse momento de pandemia tão atípico no mundo inteiro, né? Antes da gente começar, vou pedir para o pessoal, olha, se ligar nos lembretes aqui, se inscrever no canal se você é novo, deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo e deixar um comentário também. Você acha que a Olimpíada vai ou não vai acontecer? Bernard, vai ou não vai acontecer a Olimpíada de Tóquio 2021? 100% vai acontecer. A forma de como ela vai acontecer, que é diferente de tudo que já aconteceu. É inusitável, uma pandemia que afeta a humanidade e, obviamente, adaptações tiveram que ser feitas. Ainda continuam sendo feitas. Uma série de classificações olímpicas. Tem muito atleta que não está nem classificado ainda. Então, é todo um momento de estruturação da forma como será executado os Jogos Olímpicos, né? Então, essas dúvidas ocorrem no mundo inteiro. Existem diversos intercâmbios internacionais, não só no Comitê Olímpico Internacional, nos comitês olímpicos nacionais do mundo, as federações internacionais de todos os esportes olímpicos, para que a gente possa, através da criação de um Open Booking, né? Que a gente possa fazer com que não só os atletas, que são os principais atores de uma Olimpíada, que é um maior evento da humanidade, não é só o esporte da humanidade, possa, de fato, minimizar todo o impacto negativo causado pela pandemia. E, para isso, está sendo estudado muito a coisa que está evoluindo. O primeiro-ministro do Japão declarou agora que a Olimpíada nunca foi uma prioridade para ele. Está preocupado a opinião pública do Japão, a maioria não quer que os Jogos aconteçam agora, gostariam que os Jogos fossem adiados mais uma vez. O Japão só vacinou até agora 1% da sua população, apesar de ser um país desenvolvido, é um dos mais atrasados nesse grupo aí dos países desenvolvidos em matéria de vacinação. Quem decide, no final das contas, é o governo japonês que vai sediar ou é o COE? Não, quem decide é o Comitê Olímpico Internacional, que é o dono dos Jogos. Tem essa norma, que não é de hoje, sempre foi historicamente, e a gente decidiu que vai haver Jogos. Não existe plano B, não existe adiamento, mas somente. O que acarretou de prejuízos para diversas modalidades esportivas pelo mundo afora, tratando do esporte, não vou tratar da vida humana, primeiro, em adiamento da Olimpíada, faz, por exemplo, com que tivesse sido importado o ciclo olímpico entre Tóquio e Paris, em 24. Nós vamos ter um ciclo olímpico próximo de três anos apenas. Sem falar que você tem mundiais que foram adiados, uma série de consequências que prejudicaram o esporte de uma forma geral, mas quem tiver uma cabeça, um preparo melhor em termos de gestão, de administração esportiva, de técnica, para se adequar ao treinamento dos atletas, principalmente, que é o mais importante. A gente pode falar de tantas outras coisas, de voluntariado, de quem comprou imóveis da Vila Olímpica, como é que vai ser a manutenção dos vênios locais de competição, uma série de coisas, quem comprou bilhetes, as dificuldades são tremendas, e cada item está sendo muito bem tratado e desenvolvido para que a gente possa executar uma Olimpíada a contento, muito embora a gente saiba que não vai ter presença estrangeira nos jogos, com exceção daqueles que são especificamente envolvidos com algum setor de trabalho durante os jogos. Já já vamos falar sobre isso, a questão do público, etc e tal, mas 206 países participam dos Jogos Olímpicos, é gente até dizer chega, apesar que, obviamente, por questões de segurança, foi diminuído o número das delegações, a participação da imprensa, o público, o voluntariado, tudo reduzido. Mas como, ainda assim, garantir a segurança dessas pessoas em se tratando de coronavírus? Os jogos, lembrando, começam dia 23 de julho, portanto, daqui a cerca de dois meses, nós estamos aqui gravando esse vídeo, hoje é dia 12 de maio. Como é que vai ser feito para garantir a segurança dessas pessoas? Essa semana, de 12 de maio, o COI e o COBE começam a vacinar os atletas brasileiros, as doses doadas pelo COI, que serão, inclusive, doadas em dobro ao SUS, mas isso vai garantir a segurança das pessoas? Isso está acontecendo com outros países também? Está acontecendo com todos os países, o COI está destinando, como você mencionou, Luciana, para cada vacina de atleta ou membro de delegação, e quando eu falo em membro de delegação, você fala em técnicos, atletas, árbitros, jornalistas, etc. A gente está calculando que a delegação brasileira vá vacinar algo em torno de 1.850 pessoas, entre esses participantes que eu citei agora, e de duas doses, ou seja, vão ser perto de 4 mil vacinas que o governo brasileiro está destinando à delegação brasileira, como me referi, e para isso, para cada atleta e esses membros que eu citei, são duas doses, o Comitê Olímpico Internacional vai doar três, ou seja, 12 mil doses em duas vezes de seis, uma dose de seis mil e outra de mais seis mil, para que cumpra aquele prazo de vacinação. No caso do Brasil, o Brasil vai adiantar essas vacinas através do governo federal, e essa vacinação vai ser da Pfizer, que, na minha opinião, é considerada das melhores, se não for melhor. Eu não sou cientista nem técnico, mas eu agentei-lhe bastante. E o retorno que o Comitê Olímpico vai dar para o governo brasileiro vai dar condição de vacinarmos seis mil pessoas em duas doses, só que será da Coronavac, e não vai ser da Pfizer, quando chegarem as doses. Então, é uma questão de informação que falta para tanta gente que discute, ah, mas você não... os atletas não são prioridade, mas passa a ser na hora que você vai ter direito a vacinar o triplo. Então, é uma questão de lógica. Então, a gente, no jornal, a falta de informação que existe com relação à vacinação, que o COI está tendo uma atitude digníssima de repassar essas vacinas. Obviamente, 12 mil vacinas não representa nada, mas perto de uma questão de não ser prioritário o atleta, nesse sentido, a meu entender, eu tenho minhas dúvidas, mas é importantíssimo que isso seja bem claro para que a gente possa informar da melhor forma a sociedade. Inclusive, muitos atletas, alguns atletas, melhor dizendo, se disseram um pouco incomodados justamente com essa situação, com essa crítica que é feita, mas também, ao mesmo tempo, se mostram aliviados em saber que serão doadas doses extras, três vezes, eu tinha ouvido duas vezes, você estava dizendo, três vezes a quantidade, então, isso também alivia um pouco a consciência desses atletas. Agora, lá... Agora, a questão dos atletas é falta de informação e o jornal não bota essa informação que eu estou dando. Então, você vê, você vai receber para a sociedade, para o país, para a população. A hora que o atleta ler isso, entender, ele vai dizer, pô, então, legal, eu vou me vacinar e vou estar contribuindo com outros três de retorno. Isso é que está precisando ser dito. Infelizmente, não existe essa informação. Estamos aqui para esclarecer. Estamos aqui para esclarecer. ir lá. Como é que vai ser feito? Qual é o esquema? Vai ser esse esquema meio da NBA, que é usado muito como modelo, que a NBA colocou todo mundo junto, fez uma bolha. É bolha to... Bubble to bubble, eles dizem, né? Bolha para bolha. Só que nós estamos tratando aí de um evento enorme. Como é que vai ficar? As delegações vão ficar no mesmo hotel? Como é que vai acontecer isso para garantir a segurança, que é a grande questão desses jogos? A segurança é a vacina. Ponto. O resto a gente tem que trabalhar. Fazer exatamente como faz a NBA e como faz a maioria dos esportes hoje. Diversos eventos, testes, estão sendo realizados em Tóquio, exatamente para poder mostrar de que forma seria feito o inserimento de participantes, não só de atletas, dirigentes, técnicos, área de jornalística. O que a gente sabe é que 25% somente da capacidade de cada equipamento esportivo vai poder ser utilizado e por população local de Tóquio. Então, quem é de fora não vai poder assistir, vai ser extremamente limitado. É fundamental que existam testes diários, não só na Vila Olímpica. O atleta, ele não vai poder sair da vila para a cidade, nem ninguém, nenhum dirigente. Eu, por exemplo, sou membro do Comitê Olímpico Internacional. Os atletas também não podem levar familiares. A gente vai estar restrito, no meu caso, ao hotel. Os atletas, a Vila Olímpica, onde eles terão uma relação controlada, testada diariamente. Isso vai ser definido agora num livro, passando exatamente todas as normas que passarão, todas as delegações que vão passar por lá. E a execução dos jogos que vai acontecer de uma forma, eu não tenho dúvida, pela primeira vez, a maior mídia da história olímpica. Porque se ninguém tem nada que fazer no mundo, o que eu vou fazer? Vou ver televisão, vou ver a Olimpíada, vou ver o maior evento esportivo e da humanidade ao vivo. Ou seja, vai ser uma festa pela televisão, infelizmente, pela primeira vez. Mas esse é o grande lado positivo que eu enxergo dessa questão da realização dos Jogos Olímpicos. Pois é, Bernardo, alguns com grandes prejuízos inclusive, a gente pode até dizer o próprio governo japonês investiu, eu não sei se foram 15 bilhões de dólares para montar as arenas, tudo aquilo que tem que ser feito, a Vila Olímpica, etc e tal, e obviamente esperando o retorno disso dos patrocinadores, claro, do público presente que ia movimentar o turismo no país, o que infelizmente não vai acontecer. Para patrocinadores do streaming, das transmissões, como você bem colocou aí, vai ser a melhor Olimpíada de todos os tempos, porque estima-se que realmente o público vai ser o maior de todos. Agora, ainda com relação aos atletas, prejuízo para os atletas, para o rendimento dos atletas, como é que fica? Muitos atletas não puderam treinar como treinaram para outras Olimpíadas, especialmente, talvez, os esportes de grupo, de equipe. Como é que fica isso? Há quem diga que inclusive vai ser um rendimento abaixo dos outros anos, não se esperam tantos recordes, quebra de recordes. E fala-se, no medo de lesões, já que os atletas podem não estar no seu máximo de preparo. Você concorda com isso? Existe alguma preocupação nesse sentido? O lado positivo, Luciana, é que é igual para todo mundo. Então, quem for mais inteligente, se preparar, se adequar à situação mais rápido, melhor vai ter o seu retorno. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai superar a marca recorde em número de medalhas que foi no Rio de Janeiro em 2016, onde nós tivemos 19 medalhas no total, sendo que 7 foram de ouro. E por que eu digo isso? Porque a gente sempre faz um estudo nos anos, principalmente nos dois últimos anos, antes dos Jogos Olímpicos, do ciclo olímpico, nesse caso, esse ano também foi muito contabilizado, de performances das modalidades olímpicas que vão participar das Olimpíadas. E a expectativa dos resultados positivos foi maravilhosa. O preparo, a adequação das modalidades esportivas girando em certos lugares do mundo, tentando se adequar à questão da pandemia para não pegar esse problema. Então, eu tenho certeza que a gente vai superar. E eu não posso garantir que recordes acontecerão como você falou. O lado positivo dos esportes coletivos que você colocou é que já estão praticamente, quase todos, 100% classificados. Os individuais é que ainda existem. Nós temos hoje cerca de 230 atletas classificados e a expectativa é de levar uns 290. Ou seja, 70% já tem sua classificação garantida e esses outros 30% estão buscando ainda suas classificações de acordo com as suas modalidades esportivas e federações internacionais de cada esporte que colocam o chamado pré-olímpico, que é aquele que vai te classificar em determinadas regiões que possa atender a todos os pedidos de cada atleta do mundo inteiro de 206 países como você colocou. Bernardo, para a gente fechar, qual é o maior desafio que o COI está tentando superar agora para a realização da Olimpíada a partir do dia 23 de julho? Olha, os desafios são tantos. A gente vai ter uma mudança total da relação com voluntários, por exemplo, eram 100 mil. Hoje, aqueles que estavam inscritos para a última Olimpíada não podem estar nessa porque assumiram outros compromissos. Então, os desafios são pontuais em todos os segmentos. Então, tudo é uma questão e eu defino com uma palavra-chave. Superação. A gente vai ter que, através de estudos, nos adequar a esse novo, essa novidade que é trabalhar ou exercer uma função olímpica sem jamais esquecer que vidas humanas estão nesse meio e a gente tem que preservá-las da melhor forma. e a melhor forma é vacinar a todos. Eu já fiz a minha primeira vacina da Astragênica Oxford no dia 13 de abril. Vou tomar segunda dia 6 de julho e dia 16 de julho embora fica a Tóquia. Chegando lá, já totalmente vacinado. E, se Deus quiser, apreciando o maior evento da humanidade e, sem dúvida, fazendo com que o mundo se reúna pela primeira vez com 206 países que é a maioria da humanidade, um engraçamento de volta às atividades em todos os aspectos a começar pelo esporte que nos proporciona tantas alegrias. Bernard Rachman, boa sorte. Estaremos assistindo com certeza e torcendo pelo Brasil sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciano. Sucesso com o teu programa e para você, como sempre. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Bernard. Obrigada a você também que acompanhou essa entrevista com a gente. não esquece de compartilhar. Tem muita gente se questionando vai ter ou não vai ter? Você viu aí, né? Você acha que vai ter mesmo? Bernard garantiu. Categoricamente, ele sabe do que está falando. Mas deixa o seu comentário e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Beijão. Até o próximo vídeo.